Eu sabia, eu sabia que a senhora não ia esquecer da minha pessoa. Bom, eu já teria esquecido, mas o seu tio vai custear as despesas. O meu tio? O meu tio abriu a mão? Meu Deus do céu, o teto vai cair. Bom, eu farei o que puder para que possa responder ao processo de liberdade. Assine, é uma procuração. É para que eu possa defendê-lo. Doutor, poderia aguardar o resultado do habeas corpus antes de removê-lo para outra cidade? Eu não deveria, porque o safado não merece. Mas eu vou esperar, em atenção à sua pessoa. Eu agradeço muito, doutor. Agora eu vou passar bem. Por favor. Quem diria, hein, delegado interino? Meu tio pagando por mim. Sebastião, o cônjuge só vai pagar as despesas com os papéis. A doutora Sofia vai trabalhar de graça para libertá-la. Delegado interino, vai. Mas eu achei que ela não me suportasse. O ódio é próximo do amor. É o meu caso. A senhorita Olga vive brigando comigo. Mas, no fundo, me ama. E aí, é o meu里. Se chama aqui pessoal do amor e eu viro bat. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Recebi teu telegrama. Já sei, ia fugir de novo com o circo. Não, não foi por isso que eu pedi a sua ajuda. Ah não? Então por que foi? É que eu me lembrei que era você quem pintava os cartazes do circo. Mas dona Bárbara, agora eu começo a entender o seu plano. É isso mesmo, Olga querida. É, palhaço, meu amigo, eu preciso que você pinte um retrato. Um retrato muito especial. Retrato? Mas que retrato? Bem, então eu vou precisar de um retrato dessa pessoa. Eu posso arrumar isso. E vou precisar também de uma tela e tinta a óleo. Tinta a óleo? É, porque os cartazes que eu faço aqui no circo é tudo com tinta comum. O que vocês estão me pedindo já é um retrato mais elaborado. Eu vou precisar de tinta a óleo, que eu não tenho aqui, né? Eu dou um jeito de comprar. Não tem que ser secreto. Você não falou que era segredo. Se você for comprar, eles vão descobrir que nem dois e dois são quatro. Palhaço! Se eu arrumar as tintas, você pinta o retrato que a dona Bárbara pediu? Pinto. Isso pra mim é fácil. Eu pinto os retratos dos artistas aqui do circo. É mais um dom que eu tenho. Pois então eu vou arrumar. Disso depende da minha felicidade.